Bel Moraes Solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo, te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo, te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Acertou a miserável Nel Moraes Eu tô aqui Pegando cada eu te amo que você falou Juntando com os pra sempre que você gastou Num saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar Eu já gastei bem os cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Continua aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Eu tô aqui Eu tô aqui Pegando cada eu te amo que você falou Juntando com os pra sempre que você gastou Num saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar Eu já gastei bem os cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Continua aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E quem tá solteiro sempre beija Continua aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Néu Moraes Néu Moraes Coração Diz pra mim Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Diz pra mim Coração Não faz assim Você se apaixone a dor É no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de chorar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Coração Diz pra mim Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de chorar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Agora aguenta coração Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Del Moraes E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo 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 E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Por segundo Música Mel Moraes Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que eu vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a sorridão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a sorridão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Só me faz lembrar De nós dois Tanta ilusão 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 Tanta ilusão